Fala galera, muito bom dia, boa tarde, muito bem-vindos a mais um vídeo que estamos com você aqui no canal, mais um vídeo de unboxing e galera hoje recebemos aqui uma encomenda, tá um gift, um presente da Gearbest, beleza? Vou deixar o link da Gearbest na descrição, é um site confiável, aconselho demais vocês a ir lá comprar e vamos tá mostrando aqui o que eles enviaram pra gente aqui, vamos dar uma olhada aqui o que tem aqui dentro do pacote e eu vou tá mostrando pra vocês aqui logo em primeira mão, beleza galera? Deixa eu já tá cortando aqui essas fitas, deixa eu cortar essas fitas aqui, pra gente ver o que vem aqui dentro, vai cortar aqui o plástico tudo, né? Vamos abrir que estou, nossa, vai ficar um plástico aqui dentro, meu Deus, tem um plástico aqui dentro, pregando, vamos, a minha é que cortar aqui atrás também, vai ficar um plástico aqui na casa Uma caixinha, isso aqui eu achei um teclado, isso aqui eu achei um teclado, é um teclado Temos um teclado da Alphawise, tá? E o mouse também da Alphawise, eu vou abrir e vou testar aqui, pra gente poder ver como que é o teclado, beleza? Vamos lá ver, vamos lá ver Aqui tem um alho e tudo mais, e aqui tem um teclado Nossa, o teclado é top, hein, galera Caramba, olha que diferente, ele é mecânico, olha a altura Ele é mecânico, olha a altura aqui embaixo, pra vocês verem Isso aqui, ó, é pra você apertar a tela, mas faz muito barulho, muito barulho, ó Mas ele é, nossa, é bem confortável de mexer Vamos ligar aqui pra gente ver, galera Ó, olha o tanto de luz Olha o tanto de luz, galera Bastante luz aqui o teclado, tá configurando aqui os negócios dele tudo Deixa eu abrir aqui as partes, né, pra ele ficar em pé Nossa, ele é bastante bonito, hein, galera Bastante bonito e bem, muita cor, ó, muito colorido Ele tá, tipo, as cores estão, tipo, passando E aqui você pode tá mudando o esquema de cores dele, tá? Temos luz ali, deixa eu ver o que que faz Então, isso aqui é Ah, isso aqui é pra me mudar a cor Eu posso colocar de só azul, né Ou só de uma cor Aqui é o que Olha isso Diferente Ah, de dentro pra fora Aqui de dentro pra fora Aqui é colorido, mas parado Aqui é Bidendo a cor verde Trocando de cor devagar, né Eu não entendi muito bem Ah, quando eu aperto a técnica ele pisca, ó Qualquer técnica que eu apertar ele pisca, ó Ele pisca na linha, na verdade, né Ele vai piscando na linha que você aperta Temos essa aqui que é tudo bagunçadão Piscando várias cores a mesma Que isso Olha essa aqui, ó Essa aqui quando eu aperto pisca o teclado inteiro Então se eu estiver jogando, aperto o teclado Ele vai ficar, ó Não sei se dá pra ver bem na câmera aí Mas quando eu aperto ele pisca tudo Então, galera, vamos agora pro teclado Pro teclado não, pro mouse Esse mouse, ele é um mouse Não é um mouse pra jogar, tá, galera Esse mouse aqui é um mouse pra você trabalhar no computador Pra quem gosta de trabalhar no computador aí Né Ele não é um mouse de jogo Você vai achar bem estranho ele, inclusive, agora No começo Porque ele fica Assim É esquisito, né Você pega ele assim, ó Tá, isso aqui é pra você estar trabalhando Tá, editando um vídeo Fica muito tempo no Muito tempo aí mexendo Você pode estar aqui Só mexendo nele assim, ó Tá vendo? Os botões dele são de lado, né Ele é bem diferentão aqui pra você Pra você estar com a mão apoiada Ao invés de você ficar com a mão assim Eles falam que Isso aqui pode machucar os seus ligamentos e tudo mais Aí, dá dor na mão Então aqui você mexe no mouse assim Nessa posição, tá, galera? Então esse foi o kit da Alphawise enviado pela GearBest aí Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado Eu gostei bastante do teclado Meu teclado atual é esse É um APX100, tá, galera? Mas eu gostei bastante do Daqui do Alphawise Achei ele bem interessante também O negócio das cores dele E eu vou testar mais em live pra gente ver, né, galera? Então muito obrigado Não esquece de se inscrever no canal Deixar o like aí Se você gosta desse tipo de conteúdo Vou deixar todos os links na descrição Se você quiser comprar Adquiri um teclado igual a esse O mouse igual a esse Vou deixar o link aqui embaixo na descrição Clica lá e dá uma olhada nos preços e tudo mais Vou ficando com o vídeo por aqui Um abraço Tchau Tchau